Ai gente, bora cantar, bora Bem docinha, adoro Achou que estou amando pela primeira vez Meu olhar tomado, mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Fechou comigo, eu senti algo muito lindo Liga-se, bala, tudo isso eu deixei Nem pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Fechou comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda a minha vida Nunca te perdi, mas hoje eu te Senti algo muito lindo Fechou comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava no sonho que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Fechou comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Vem cá me amar, vou te beijar Você na mão E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar, eu não sei Se vai durar, eu não Eu me encontrei Quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar, eu não Eu não sei Eu não sei Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Você na mão E se tudo isso vai durar, eu não sei Meu lima é bem docinho, bairro Uh! 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 Uh!